Salve, salve galera! Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal David Gamer na área. Galera, estamos aqui para mais um vídeo. Galera, é o seguinte, o game Ragnarok, que vocês já devem conhecer, é realmente um game já muito famoso há bastante tempo. Enfim, os seus desenvolvedores anunciaram um novo trailer e anunciando um novo game que está chegando para mobile e no sistema Barrel Royale. O game vai se chamar Ragnarok Barrel Academy. É isso mesmo, galera. E ele ganhou um novo trailer, que é esse que vocês estão vendo, meio que é um gameplay. E também notícias, inclusive, sobre uma beta que já está chegando, que deve acontecer entre outubro e agora até dezembro, galera. Então, no nosso vídeo de hoje, vamos falar desse novo projeto de Ragnarok, que é um projeto de Barrel Royale, que está chegando para mobile. Beleza, gente? Então, confira todas as notícias novas sobre esse game, que parece ser bem interessante, beleza? Só deixa o like para fortalecer o vídeo, se inscreva no canal, se mais é longo, estamos com o nosso vídeo de hoje, com Battle Royale, Ragnarok Academy. Beleza, gente? Bora de vídeo. Galera, mesmo que a era de ouro de Ragnarok tenha realmente terminado há anos, o game continua muito popular em todo o mundo. Sendo assim, a Gravity vem tirando o máximo proveito da marca conhecida mundialmente, produzindo versões variadas, baseada no título de sucesso que já vimos de quase tudo. Mas estava faltando um Barrel Royale. Mas isso não deve ser mais um problema, já que a Ragnarok Barrel Academy traz justamente essa proposta. A Electronic Extrema, publicadora do Sudeste Asiático e a Gravity, anunciaram recentemente o primeiro Close Beta de Ragnarok Barrel Academy. É isso mesmo, galera. O jogo, que como mencionado anteriormente, será um Battle Royale. E a Close Beta está programada para acontecer em algum período, entre outubro e dezembro de 2020, no Sudeste Asiático. Por utilizar construções gráficas no estilo anime e elementos de RPG, o game lembra bastante o game Royal Crow, título lançado esse ano para PC e dispositivos móveis. Logicamente que Ragnarok Barrel Academy tem toda a ambientação mais voltada e especial para os fãs da série, trazendo trilha sonora realmente incrível e conteúdos bem nostálgicos. No game, pelo trailer que vocês estão vendo aí, você terá a opção de escolher uma das várias classes para utilizar nos confrontos. E será possível ainda customizar seu personagem com itens icônicos, como chapéus e muito mais. Eu vou estar deixando o link também aqui do site oficial do game, para vocês estarem indo lá e estar checando também novas informações, ou até mesmo informações um pouco mais complexas. Eu estou trazendo aqui uma informação um pouco mais resumida, mas realmente para anunciar a vocês que esse game aí que eu já falei, que trouxe bastante versões já para mobile, já trouxe bastante games, bastante versões, aproveitando do sucesso da marca Ragnarok. Então já teve bastante outros tipos de versões, PC, enfim. E dessa vez eles resolveram apostar no Battle Royale. Eu acho algo interessante, porque é uma marca que tem apoio e desenvolvedoras realmente competentes fazendo. Então acho que vai ficar algo bem interessante. Realmente ele lembra Royal Crow bastante mesmo, em bastante aspectos. no estilo dos gráficos, a movimentação do personagem, pelo que eu pude estar percebendo aqui, na gameplay, uma movimentação um pouco mais leve. Os gráficos também estão bem semelhantes e parecidos, mas realmente parece que o game também tem conteúdo bem interessante, e principalmente para os fãs de Ragnarok. Então eu acho que é algo diferente, que realmente faltava meio que para a saga, para meio que dar um respiro, um alívio, em algo que já aparentemente já estava meio que cansativo. Então está chegando novos ares aí, e o bom e interessante aí para mobile, que é bem legal. Se levar em consideração que Royal Crow é um belo Battle Royale, estilo diferente, algo bem diferente. Ragnarok, Barry Academy também pode ser que venha nesse estilo aqui. A beta fechada está marcada lá para o sudeste asiático, então não sei quanto a lançamento, mas qualquer notícia eu trago aqui para vocês. Mas de repente vamos ver como vai ficar a forma que vai acontecer nessa beta, não divulgaram nada sobre inscrições para ela, então provavelmente é algo que vai ser bem realmente doméstico, mas se eu souber de algo como inscrições para essa beta, eu deixo aqui para vocês também. Mas o importante é que já tem mais um game mobile chegando, um Battle Royale realmente de uma saga muito conhecida que é Ragnarok, e que está chegando agora no seu sistema Battle Royale para a gente aí. Pelo esse trailer de gameplay eu achei muito interessante, a quantidade de jogadores ao mesmo tempo ali, as sequências também eu achei muito interessante, de combos e de skills. E sem falar nos gráficos realmente que estão muito interessantes, um gráfico realmente de anime, mas com os personagens um pouco mais em miniaturas, um pouco em estatura menor, assim como em Royal Crow, então está bem interessante. Se falar que tem a Gravity por trás, que é uma desenvolvedora realmente bem conhecida, muito boa com jogos mobile, então realmente essa ideia tem tudo para dar certo e o game já está chegando aí. Então se já está chegando beta é que o game já está no processo bem elevado realmente de desenvolvimento, então se a gente aguardar o lançamento, provavelmente deve ficar para 2021, já que eles anunciaram essa beta entre outubro e dezembro, não sei se o lançamento global do game ainda vinha esse ano, mas podemos aguardar de tudo galera. Mas está aí esse trailer para vocês conferirem, o trailer que eles lançaram, praticamente divulgaram o sistema Battle Royale do game, então vocês podem conferir esse trailer e também dizer o que vocês acharam desse novo modo que Ragnarok está lançando para mobile agora, agora que é o modo Battle Royale, beleza gente? Então qualquer nova notícia eu trago para vocês aqui no canal, espero que vocês tenham gostado, vou deixar o site do game oficial para vocês entrarem lá e darem mais uma checada, enfim, espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, um abraço, fui galera! E aí